O Assembleia em Foco desta quinta-feira, dia 27 de março, está no ar. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Projetos do Conselho Universitário para a instalação dos campings da Universidade Federal em Oeiras e Esperantina foram aprovados pelo Ministério da Educação. Os parlamentares piauienses e o reitor da universidade estiveram nesta quarta-feira, dia 26, em Brasília, onde trataram sobre o assunto com o Ministro da Educação, José Henrique Paim. Na capital da República Federativa do Brasil, os parlamentares piauienses foram informados pelo Ministro da Educação de que foram aprovados os projetos de expansão da Universidade Federal do Piauí para as cidades de Oeiras e Esperantina. Ficamos muito satisfeitos do Piauí ter essa preocupação grande com a questão educacional, especialmente da educação superior, expansão da educação superior. Quando municípios como Oeiras e municípios como Esperantina trazem esse pleito ao Ministro da Educação, nos dá muita satisfação porque nós estamos vendo que o Piauí está preocupado em ter uma melhor formação para os cidadãos piauienses e o Ministério da Educação tem toda a disposição de apoiar a elaboração do projeto, a inclusão desse projeto no plano de desenvolvimento nacional da universidade e nós, na medida do possível, trabalharmos para que nós possamos viabilizar esses dois campos no futuro. Nós já temos um parecer a ser encaminhado à universidade, pequenos ajustes vão ter que ser feitos no projeto pedagógico, mas nada que não seja plausível em curto espaço de tempo e aí a implantação dos mesmos e fica condicionada a disponibilidade de pessoal. Foi feita uma análise dos projetos que foram encaminhados ao MEC, a análise técnica detectou a necessidade de alguns ajustes, ela vai nos informar que ajustes são esses, nós faremos isso com a maior brevidade possível e encaminharemos de volta ao MEC já da forma que deve ser. Eu acredito que não podemos ter expectativa nem a ilusão de que esse campo poderá sair, por exemplo, no próximo ano, porque é um processo que leva um tempo. A nossa expectativa é que em 2016 possamos ter a aprovação desse novo campo, aliás, dos dois novos campos, a de Esperantina e a de Oeiras. Diante da posição do Ministério da Educação, os parlamentares piauienses que defendem a instalação de um campus da Universidade Federal em Oeiras e outro em Esperantina, tem mais uma tarefa pela frente. Eu vejo assim como educador, como político, uma oportunidade para a juventude é a implantação desse campus em Esperantina, até porque é próximo de Batalha, Luzilândia, Moldo Chapéu, que vai beneficiar não só como em Esperantina, como os jovens lá desses municípios vizinhos. A presidente Dilma está comprometida, recebeu essas reivindicações na sua visita no estado do Piauí e eu estou muito confiante que nós iremos estender a ação da Universidade Federal do Piauí, tanto para Esperantina quanto para Oeiras. E aqui nós, como representantes, estamos lutando, cobrando, fiscalizando e vamos até o fim para a concretização desses dois campos. A gente sabe que existem os prazos, a burocracia do Ministério da Educação, mas estamos aqui fazendo a nossa parte, o nosso dever e com certeza esse sonho vai se realizar. Essa iniciativa do presidente da Assembleia, com relação à criação do campus da Esperantina, como iniciativa do deputado Mauro Ladi Oeira, isso vem trazer uma evolução, vem trazer um progresso para cada uma dessas duas regiões. Nós aproveitamos essa audiência aqui como ministro para entregar um documento da sociedade aprovada pela Câmara dos Vereadores de Oeira, solicitando a criação desse campus. Mas saímos daqui muito felizes hoje, quando a gente vê a receptividade do novo ministro cobrando do reitor as novas adequações do projeto, para que nós possamos entrar definitivamente na criação do nosso campus. Primeiro nós estivemos aqui falando com o ministro, que é hoje chefe da Casa Civil, a Luísa Mercardante. Depois conversamos com a presidenta Dilma, ao lado do presidente do Senado, hoje com o atual ministro da Educação. Acredito que passos importantes foram dados, o ministério está analisando, está avaliando que a Universidade do Piauí está correta, que o professor Arimatea está fazendo um grande avanço para a instalação dos campos da cidade de Esperantina e da cidade de Oeiras. Na região de Esperantina, esse campus vai abranger mais de 300 mil habitantes. Oeiras foi a capital do Piauí por 92 anos. Merece um campus da Universidade Federal do Estado do Piauí. E eu acredito que com a força de todos, porque ninguém faz nada sozinho, dos deputados federais, dos senadores, do governador do Estado do Piauí, da bancada estadual, de toda a sociedade. A sociedade tem que participar. Nós ficamos por aqui, mas continue nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual. Em Esperantina, você nos acompanha pelo canal 41. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. Assembleia em Foco.